Go, 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 go! Go, 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 go! Fala galera! Estamos online no Youtube Tá mesmo? Estamos Francisco Francisco Gabriel Vamos aí uma squad Pegar o link Pegar aqui o link Eu não sei se vai dar para copiar aqui galera Para vocês copiarem O link Olha lá o link Oi Oi Ei Não sei se vai dar para copiar o link Que eu coloquei aí no bate-papo Vê aí se dá para copiar Dá para copiar não Caralho, sério? Fala o nome diga Então bota aí, pesquisando no Youtube Francisco Gamer 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 Ponte Blank Aí tu vai achar Caralho, tu é burro viu Sabe o que você faz Espera aí No seu perfil do Youtube Me passe o nome que tem no link Ah, passa o link Tem calma aí, tem calma aí Tem calma aí, tem calma aí, tem calma aí Porque aí eu escrevo tá ligado no link aqui depois Beleza Tem calma aí Tem calma aí Tem calma aí Tem calma aí Francisco Silva Bota aí Espera aí Bota aqui no Mas como Ah vai ter muito Mas vai ter muito Para vocês acharem Qual o nome Qual o nome que está na lágrima Bota aí Espera aí Deixa eu ver aqui na live Como está Tá como O nome Espera aí Bem-vindo Porra velho Bota aí o nome na live Não precisa pelo link Bota R.O.S. aí bota Bota R.O.S. aí bota Bota R.O.S. aí 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 bota É só É só R.O.S. aí bota É só R.O.S. É só R.O.S. E o nome do canal é qual? É Francisco Gamer Francisco Gamer Eu vou mudar o nome depois Achei Achei Achou? Pronto Eu não achei Bota aí ó Pesquisa no YouTube assim ó Vou botar no bate-papo aí ó R.O.S. Francisco Gamer Bota assim ó Pesquisa R.O.S. Francisco Gamer Aí ó Pesquisa e ajeita aí Tá no bate-papo O que tu vai achar? Achei 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 Pronto Onde ele aí? Vamos lá galera Eu tenho um amigo também que tem Já apareci já na live Vamos lá galera Go 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 O que é? 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 Eita tem um cara aqui falando comigo Achei 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 Caraca, custa, hein? Ei, magrim, ser humaninha tá online. Ser humaninha tá online. Ele já tá online, pô, jogando. Já tá no jogo, depois que eu chamo ele. Porra, velho, esse mapa curta demais a entrar, hein? É, mas demorou. Porque tem pouca gente. Tá em cima aí, olha aí. Do lado da fia aí tem esse negócio. Tá em Full HD, tá? Ah, tá em HD, agora sim, hein? É o quê, magrim? Peraí. Já tá com seis minutos lá, o jogo lá. Ou a live. Eu gravei duas horas. Eu quero saber quantos... Quero saber quantos... Quero saber quantos minutos ninguém... Eita, peraí, tá com sete minutos que tá aqui e até agora nada. Ou a... Bota outro mapa, velho. Aí, coloca e não... Imagina. Já pensei. Conseguiu achar, Taz? Conseguiu achar, Taz? Conseguiu. Consegui. Consegui. Eu já falei alguma coisa lá, não... Não escutei. Não escutei aí, peraí. Já conheci. Conseguiu achar, Taz? Conseguiu achar, Taz? Não escutei. Não escutei. Um abração aí para Taz. Não escutei. A galera que tá aí. É uma squad aqui bacana. Com Taz, Magrinho e Weld. Conseguiu achar, Taz? Manda um salve aí, galera. Fala, Taz. Um abração aí, Taz. A galera aqui... Um squad aqui bacana. Com Taz, Magrinho e Weld. Conseguiu achar, Taz? Manda um salve aí, galera. Bala, Taz. Salve, salve, salve. Salve, salve, galera. Salve, salve, salve. Esse... Amor é pra caralho. Salve, salve, salve. Vermelho, né? Vermelho, né? Isso. Nossa, quase eu apertei essa, sim, querendo. Manda um salve aí, galera! Manda um salve! Caraca, amigo, taquei no prédio! Ah, salve, salve, salve! Salve, salve, garoto! Mora pra caralho! Manda um salve! Manda um salve! Manda um salve! Manda um salve! Vinheta, né? Vinheta, né? Quem quiser munição de Sniper Manda salva aí galera O medo e a coragem, o nervosismo Capacete nível 3 Já temos, já, capa 3 Não, isso não é capa 3 Eu sou, tá Aí Munição de Sniper aqui em cima, viu Paca, munição de Sniper aqui em cima, viu Vocês vissem descer alguém aqui, com a gente Rapaz, não vi não, isso aqui eu... Não é uma notícia aqui Só sei que o Taupe está muito aberto Eita porra, tá bom hein Tô indo Só não achei o colete Tô indo Quem tem bala de rifi... Tá, eu sou assim Caraca, já saiu 2 e 32, sério Nossa, não tem nenhum rifi de assalto aqui comigo Achei 2 spots Eita, dá um aí Caraca, a galera brinca por 4x, ó Boa Tô temido, tem a... tem bala de rifi Ó, é mochila 3 Boa Caraca, tu não viu o cara, velho O cara tá com a mochila 3, o Mabuti Achei as 2 spots aqui Eita E não vi a mochila Caralho, vou te dizer Não, pô, não era quem... quem tava com ela era o... É não, ela tava aí mesmo Oi, tem dentro do mapa Que porra é essa, Tauce? Olha isso Caralho Cês tão vendo isso Cês tão vendo isso Oi Não Ó o tar dentro do mapa Vira agora Porra Ah não Nossa Ele tá bugado no chão, viado Aí, Zê, vamos lá Meu Deus Que jogo doido, hein? Tem cara de noção Aí, vamos sair daqui, galera Vamos pôr pra... Cerve ali É só uma vez que entra, pô É quando dá mesmo Bora rocha Tem um jipe lá na frente Tem um jipe lá na frente Não, pô, se manda Vai, Zê Ó o magrinho Ixi, será que ele caiu? A vez que tá doendo A vez que tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Vamo aqui Quem tiver combustível aí, tá Não esquece de cá Tá doendo 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 Aí, o gazelinho lá Parou, parou, parou Parou Eita Eita Tá tudo bugado aqui, o meu Mano Tá na live aquele meu bug lá Hã? Tá na live aquele meu bug? Tá Ô, Chico Ó, o... Ó, tem gente atirando aqui já, ó Tá no nicho lá embaixo lá Tá vendo a minha casa lá, ó 335, ó Tá com muita barra aqui, tá aí CIDADE 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 OU Tá A OU 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 CIDADE Cris OU Ó, o ruido é a pior daqui, ó Ó, filha da p*** Eu vi, eu vi Sai daí, tá Sai daí, sai Sai daí, sai Tô vendo, filho Tô vendo Caiu, Helio! Pega o Helio aí! É demais! Puxa aí no nele! Já foi! Vem Helio, vem Helio! Ah, já foi, já foi, já foi! Caraca! Psicopata esse aí! Pega o Helio 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 aí! Me doesn't want to use 3 static total! Pega o Helio, pegas! E aí o Helio aí? Pega o Helio aí! Pega o Helio aí! Pega o Helio aí, né endurel! Pega o Helio aí! Tem ligação dos ventiladorescommerceles! Aguenta dos我很uran contextos! Mano, eu sou todo submetralhador, que é uma merda. A merda é essa gasinha rosa aqui, ó. Tem rodo, tem dois. Porra! Vem dar, vem dar. Vem lá dentro! Vem lá dentro! Aí, de assalto, pelo menos. Munição de Snipe não peguei Só tem nós dois vivos Mano, eu peguei Olha uma mira 4 Duas mira 4 Já peguei, já peguei as mira aqui Tô com mira que boa Nós temos que ir pra safe Tem capacete nível 3 Não, tem, tem Vamos com calma Vamos com calma Vamos pegar essa porra aqui Vamos com calma Vamos com calma . 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 Oh, tem bala pra rifle de assalto? Tem ou não, ó? Tem bem pouco embalo, munição. Tem quase nada. Minha mão tá... De 50. Pra rifle de assalto ser muito pouco. Só tem 18, a gente aguentou. Dá pra gente aguentar aqui, hein? Deixa eu ver se eu tenho a zona que eu vou pra ela chegar. Ela sobe. Nossa, eu voltei uma mochila gigante, ó. Ah, vem a cerca. Vou jogar fora... Outra? Outra primeira pata? Opa, bora pra C, bora lá. Já atualizou. Eu já vou jogar fora a pata do pará aqui, pra ninguém falar nada agora. Vem, tem caio. Olha lá que tá queimando a droga ali, ó. Não, não vai não. Deixa lá. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Eu vou ficar aqui perto de cima da cerca aqui, porque a gente vê os caras aí em vilas costas. Caralho, ninguém se matou até agora. Sério. Tem um carro ali, ó. Parado no meio do nada. Deixa lá. Vai, 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 vai pra entrar das árvores. Ah, vai sair a música aqui, mas não acredito não, ó. É, vou parar a live, galera. Tchau, 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 tchau.